Fala aí galera, chapéu de perequídeo e eu sou o Deque. Eu sou o Felipe e hoje a gente vai trazer pra vocês o Respostas de Palha edição 8. Então, fecha na vida. Eduardo Ginsberg perguntou lá na fanpage, quem vence? Sanji, pode estar me skip ou morre em uma mão de machado motivado? Porra, motivado? Jack! A gente sabe que o morre em uma mão de machado é o Jack, né? O Kaido. É... Sanji. É mesmo? Sim, de graça? Porra, de graça, óbvio, porra. Mas e se o maior machado cortar a primeira perna do Sanji, você lhe vê? Tem um jogo. Sanji, perna só. E morre em uma motivada. Tá de sacanagem, faz diferença nenhuma ter uma perna ou não em um piso. O que faz? O cara esfudeu o plantão lá pra cima do diamante e cê perneta. Vem, caralho! Eu nunca vi perneta com tanto equilíbrio, fez lá tudo na backflip, com a perna só. Filho, é o próprio Cristiano Ronaldo ali naquela pernoca. Rubens Camargo pergunta, onde vocês acham que está o último Road Poneglyph? Rubens Camargo, eu te faço um convite pra ver esse nosso vídeo aqui de teoria que tá passando. É sobre o último Road Poneglyph com quem a gente realmente acha que tá com mito, lenda. Dá uma olhada, vai valer a pena. João Vitor perguntou, quem é o vilão favorito de vocês? Qual é a melhor saga e por quê? E por quê? E por quê? Aqui, olha aqui, ó. E por quê? Ah, e por quê? Ah, ah, tá. Aqui. É, quer começar ali. O meu vilão favorito... Bom, aqui não pode se dizer que ele é um vilão, né? Na verdade ele é um deus mito lenda, é o Buggy. Mas fora ele é o do Flamingo e minha saga favorita eu... Não tem uma saga favorita pra vocês, é sério. Nossa, sacanagem. Não tem uma saga favorita pra vocês, é sério. Vou ficar em cima do muro, não tem uma saga favorita. Nossa senhora. Skypiea! Tá bom, eu não vou ficar em cima do muro. Ó, meu vilão favorito, já que a gente falou do Flamingo, é um dos meus favoritos também. Mas que por enquanto eu vou deixar no Barba Negra. É, bom. Minha saga favorita é a CP9. Homem stream, clichê, geral gosta, só gostam que todo mundo gosta. Geral gosta de Marinho Fozze, mano. Geral gosta de Marinho Fozze. Pelo menos que eu não tenho nenhum. Deixa aí nos comentários, deixa aí nos comentários. É, deixa aí nos comentários. Qual é a sua saga favorita também, a gente quer saber de vocês todos, qual é a saga favorita de vocês e o vilão favorito de vocês. Lança aí que a gente quer saber, fica muito mais interessante também. Acho que a CP9 é a minha saga favorita porque, tipo, é a primeira que a parada de ficar realmente muito séria e que os poderes ficam muito interessantes, sabe? Ela é, evolução de tudo, do plot, da galera toda, de força, do combate, da tensão e puta que pariu a finalização dela, eu vou cair em live. Pô, o Sof e o Sogeking ali e todo mundo lutando, tipo, separadamente, tipo, com tudo em hits e tal. Going Mary, cara. Cara, é muito bom, é a minha saga favorita. É, caralho, essa saga é melhor mesmo. Cara, filha da puta. Vai, vai. Cristiano Rosa pergunta, o que vocês acham que o Zoro esconde atrás do seu olho? Um pequeno cérebro, apenas pequeno mesmo. Ah, com certeza é o Sharingan, Yakugan, Okubo, porque o Uda fez aquela referência no mangá, né? Então deve ter, deve ser. Okubo? Okubo? É o Torre Blitz? Eu acho que não tem nada, cara. Eu acho que, cara, eu vi um comentário genial uma vez aqui na, passando aqui embaixo de algum vídeo nosso, que eu achei maneiríssimo. É, o cara tava falando que o Zoro cortou um dos olhos pra saber a diferença de direita e esquerda. Eu achei isso muito legal. Eu achei isso muito foda, de verdade. Se por acaso você é o cara que falou isso, deixei nos comentários também, que porra, foi muito bom, parabéns. Mas todo mundo vai falar que falou isso. E daí, é isso que, e essa que é a ideia. Caraca, eu caí no duplo dente. Vitor Martins pergunta, se o Bartolomeu fizer uma barreira em forma de tubo em volta do Kuma e o Kuma repelir a barreira, o que acontece? Buraco negro. Buraco negro? Buraco debinhão. Não tem que ser em forma de tubo, eu não entendi ainda. Acho que pra fechar toda... Pode ser uma bola. Pode ser uma bola, acho que pode ser uma bola. Mas se você repele a barreira... A barreira também só, tipo, vira uma bola grande. Uma bola maior. Cara, essa pergunta é meio complexa demais. O meu cérebro, o meu cérebro, às nove da manhã ainda não tá... Ela não tá entendendo muito bem. É, porra, sim. Uma boa pergunta, eu gostei. É, eu gostei, achei bem... Interessante. Diogo Ribeiro pergunta, Sanji terá mais um elemento na perna? Tipo, eletricidade, quem sabe um Toro Jumbo? Cara, então, eu acho que não, na verdade, porque o Oda explicou que ele pega fogo, etc, pelo calor da paixão. O fogo que queima, que arde dentro dele. E por isso ele consegue fazer aquilo. É, a gente pode ver também que a Germa Meia Meia, cada um tem meio que um elemento ali. É a Poison Pink, aí tem o Red Spark, eu acho. Enfim, a galera ali é meio elemental, cada um parece ter o seu próprio elemento. Então, eu acho que o Sanji fica mesmo com o fogo, pela paixão que ele tem, pelo fogo que arde dentro dele. A não ser que ele tenha uma quebra muito grande de expectativa com uma mulher, com a Nami, por exemplo, que eles vão casar nessa série. Aí ele tem uma quebra de expectativa, aí ele vai ficar com o coração muito gelado. Ele vai fuder, fazer o gelo do inferno em Balbrook. Uau. Acho que não. A Malu Santos me perguntou, vocês acham que a Bonnie vai ter alguma participação em Hokei que ela não tá contra o Kaido? Eu acho que é a Big Mom que ela tá falando, né? Eu vou assumir que é a Big Mom. E aí, vou lançar uma. E se o retrato da Dona Caramelo é a Bonnie, só que a Bonnie velha, muito velha. E aí, tipo, é a foda. É a fome verdadeira da Bonnie, a Bonnie é a mãe da Big Mom. E, tipo, assim, tá infiltrada no supernópolis, na pior geração ali, pra adquirir informação muito secreta ali e tal. Por isso que a Big Mom tem um bagulho tão assim, caralho, ela manja muito de bagulho. Caralho, e a gente acha que a Bonnie, ela tá se cobrindo, porque ela tá grávida, Mas, na real, ela simplesmente tá se cobrindo agora, ela é mega stealth, misteriosa. Caralho, e aí ela tá grávida do Ace, e aí ela tem um traço direto com a tripulação no marco. Caralho, por que, como a Bonnie se livrou do Akainu? Tu lembra disso? Como assim, ele voltou do Akainu? Fechadácia com a Big Mom. Mano, virou feto. Caralho. Isso, e depois virou gente. Na moral, Bonnie, Big Mom, mãe da Big Mom, confirmado. Confirmado. Daniel Sugimoto pergunta, O quão poderoso vocês acham que é o bando dos Shanks? O bando dos Shanks. Vocês acreditam que o dele é o mais poderoso entre os Yonkons? Deve ser. Sabe por que o do Shanks deve ser? Diga, por que deve ser. Porque, ó, do Shanks a gente já viu, Big Mom. O da Big Mom é forte e tal, mas... Gigante pra caralho. Não é todo mundo bonitão. E o do Shanks todo mundo é bonitão. E quando, tipo, geral é bonitão, geralmente geral é forte pra caralho, tá ligado? O B-P-Man não é bonitão. É bonitão. Aquele cara que tem um macaco também não é bonitão. É bonitão. A tatuagem do dragão também não é bonitão. Tipo, não é, tipo, ah, esse é o personagem bonitão. Ah, tá, diferente, diferenciadinho, vai ser. É, tipo isso, assim. E eu acho que pra rivalizar com o bando do Shanks tem que ser o bando do... Porque o bando do Kaidou Kudyak, pelo amor de Deus, né? Puta que pariu, nossa senhora, não vou nem comentar. Sério, vou por um... São milhões de fãs. Vai estragar na minha mãe, não. Vai estragar na minha mãe. Mas eu acho que o bando do Barra Branca é que vai rivalizar mesmo. Do Barra Branca, é o Barra Branca. Do Barra Branca, tipo. Porque o do Barra Branca é uma merda também, né? Porque, nossa senhora, não vou nem te contar aquela guerra. Mas com ali a questão das Akuma no Mi e coisa e tal, e esse poder do Barra Negra ali, eu acho que vai rivalizar forte. Eu tenho uma crença, inclusive, em relação ao bando do Shanks. É, o bando do Shanks? Não, o bando do Shanks. Que faz um paralelo legal com isso que você falou agora do Barra Negra. Porque todo mundo do Barra Branca é akumado. Ou se não é, vai ser, porque ele tá coletando. E o bando do Shanks, eu acho que não vai ter ninguém com Akuma no Mi. Eu acho que vai ser todo mundo foda por ser foda. Tipo o Sanji, tipo o Zoro, tipo o Sop que tá se tornando agora. Entendeu? Eu acho que todo mundo vai ser, tipo, ah, se eles tem haki, ou eles lutam com alguma coisa, eles lutam com o macaquinho junto, eles fazem alguma coisa e ninguém vai ter Akuma no Mi. Tipo com o macaquinho. É, porque o cara tem macaquinho. E eu acho que isso vai ser uma parada muito legal, porque vai fazer um paralelo bacana com o bando do Barra Negra. E é interessante. É muito legal tu ver que pode existir um bando tão foda que não tem nenhum akumado. E isso aí até leva a gente ao início de One Piece, que ele tava com a porra da Gom Gom no Mu de caô. Tava com a Gom Gom no Mu de caô. Por que ninguém comeu o olho daquele bando, se eles eram um bando tão foda? Porque naquele época eles eram, ó, dinheiro caralho, o cara tá um dinheiro de fim de um barco dele. Puta que pariu. Mas eles eram que nem mendigo. Lógico, ele gosta, se faz. Talvez ele quisesse comprar um barco nessa época, que não era aquele barco também, né? Esse comentário que a gente fez faz um paralelo bom ao vídeo que a gente tem também, né? Será que Mihawk é um tripulante secreto do Shanks? Gente, vale a pena ver. Essa relação com o Barra Negra é um dos pontos principais do vídeo. E se você não viu, não deixe de assistir porque... Esse é bom. É muito bom mesmo. Se você gostou, deixa aquele like maravilhoso, sempre ajuda, se não é inscrito, se inscreve aqui no canal. E é isso, muito obrigado por assistir até aqui. Não esquece de ficar com a nossa parceira, a One Piece X, tem o Apex Cash, tem Recompensa, tem Curiosidade, tem o Mangá, claro. E todos os episódios legendados lá, então não deixe de vir. Também tem a nossa página no Facebook, que o link também está na descrição, para você fazer a sua pergunta para o próprio Resposta de Palha. Você quer aparecer igual na música aparecendo aqui embaixo? Pois é, então mande sua pergunta que talvez a gente responda, porque foram mais de 50, etc. A gente respondeu todas, mas a gente responde essas aí. Se você respondeu no extra, a gente é um tolido. A gente vai fazer um Pergunta de Palha Retro, de meses atrás, e a gente vai finalizar lá e depois... Então é isso, galera. Valeu. É o sorteio, tire sua carta. VRAU! Eu achei que ia ser mais legal que eu fui.